Salmo 137 Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam Arrasem-na! Arrasem-na até os alicerces! Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Junto aos rios da Babilônia assentamos Lembramos de Sião Apoio da Babilônia assentá-la formação de Seão Mãe assentamos Mãe assentamos Mãe assentamos Mãe assentamos Apoio da Babilônia assentá-la formação despedaça